Graças e paz! Primeiro vídeo de 2022. Olha só, aqui um pouquinho longe daqui do YouTube. Pensando, refletindo, planejando algumas coisas a respeito desse ano. Esse ano vai ser um ano de muitas mudanças, algumas mudanças importantes na minha vida. E eu vou compartilhar com você algumas dessas mudanças aqui no YouTube. Então se inscreve aqui no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez. Não deixe de ativar o sininho das notificações para você ser notificado sempre que for postado um vídeo novo aqui, ok? E uma das coisas que eu quero compartilhar durante esse ano aqui no YouTube são ensinamentos de livros. Livros, livros que eu estou lendo. Eu quero compartilhar o ensinamento que eu tive, os insights que eu tive com você aqui no YouTube através dos vídeos, tá bom? O primeiro livro que eu li esse ano, na verdade eu fiz uma releitura dele. Já tinha lido ele outra vez, mas resolvi pegar ele para ler novamente. É um livro curtinho, de 92 páginas, fácil de ler. É o livro Evangelizemos o Mundo, de Oswald Smith, da editora Vida. Para você que não sabe, Oswald Smith foi um pastor, ele foi porque ele já faleceu, já partiu para o Senhor. Foi um pastor que ele é chamado, considerado o Senhor Missões. Foi pastor da igreja de todos os povos em Toronto, no Canadá. E devido, esse nome Senhor Missões não é à toa, foi devido a todo o esforço para incentivar o trabalho das missões, tanto através do sustento de missionários no campo, quanto através dos seus livros, dos seus ensinamentos a respeito de missões. Além do livro Evangelizemos o Mundo, ele escreveu o livro Paixão pelas Almas, O Fogo Consumidor, O Clamor do Mundo, O Homem que Deus Usa, O País que Eu Mais Amo. Se você já leu algum livro do Oswald Smith, escreve aqui nos comentários o nome do livro que você já leu. Se você ainda não leu nenhum livro dele, escreve também, escreve aqui, Eu Não Li Nenhum. Escreve aqui embaixo, para eu saber se você está familiarizado com a linguagem do Senhor Missões, Oswald Smith. Eu quero compartilhar nos próximos vídeos aqui, nesse, e nos próximos alguns ensinamentos a respeito desse livro aqui, o livro Evangelizemos o Mundo. E talvez um dos ensinamentos mais importantes desse livro é o que você está fazendo com a sua vida. Você é cristão? Você é cristão? Você é evangélico? Você serve a Deus? Você acredita na eternidade? De verdade? Você acredita na eternidade? Você acredita que após a morte existe uma eternidade? Jesus disse para o homem da cruz, Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Você acredita no paraíso? A maioria, certo, acredita que 100% dos cristãos vão dizer que sim, que acreditam sim na eternidade. Mas, às vezes, as atitudes não condizem com aquilo que eles dizem que acreditam. Por quê? Porque, se lá na eternidade... Eu te pergunto, tá? É uma pergunta. O que você acha que vai fazer diferença aqui na Terra, quando você chegar lá no céu? O que vai fazer diferença? O que vai importar? Nós teremos um dia de prestação de contas, quando chegarmos diante de Deus. Vamos prestar contas aqui do que nós fizemos, certo? Está muito claro lá na parábola dos talentos, quando ele entregou, o Senhor da História, entregou cinco talentos para um, dois para outro, um para outro, e depois veio prestar contas desses talentos. Ou seja, quando chegarmos na eternidade, vamos prestar contas do que fizemos aqui. E por que a maioria dos cristãos vivem uma vida aqui embaixo apenas preocupada com as coisas da Terra? Com as coisas aqui de baixo? Como se não houvesse uma eternidade? Como se não tivesse um céu, uma prestação de contas? A maioria dos cristãos vivem uma vida apenas focada nas coisas do mundo. E quando eu digo das coisas do mundo, eu estou falando sobre patrimônio, estou falando sobre buscar riqueza, prosperidade, coisas nessa Terra, viver apenas as coisas terrenas. Sendo o que? Quando chegarmos na eternidade, isso aqui que nós lutamos tanto para construir aqui embaixo, não vai ter valor nenhum, nenhum na eternidade. A única pergunta, aliás, vamos ouvir alguma pergunta no céu quando chegarmos lá? Não vai ser, com certeza, não vai ser o quanto de dinheiro nós juntamos, quanto patrimônio nós tínhamos, não vamos ser perguntados quantos carros nós tínhamos aqui embaixo, quantas casas nós tínhamos, quantas faculdades estudamos, quantas faculdades nos formamos, quantas horas trabalhamos. A única pergunta que vamos ouvir no céu é quantas almas. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor? Esse é um dos ensinamentos do livro. Será que você está vivendo uma vida aqui embaixo que condiz com aquilo que você diz que acredita? Pensa nisso. Até o próximo vídeo. Graças a Deus.